Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, e hoje nós não seguiremos a série que o pastor está fazendo em Atos, não daremos sequência, faremos uma interrupção. E para isso eu peço que os irmãos abram as escrituras lá no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, nós leremos do verso 29 ao 39. Aqueles que acharem, eu peço, por favor, se coloquem de pé para lermos juntos a palavra do Senhor. Ou melhor, eu lerei, peço que os irmãos prestem bastante atenção, mas aqueles que acharem, podem se colocar de pé para acompanhar a leitura com atenção. Marcos, capítulo 1, verso 29 ao 39. Ainda estou escutando algumas folhas, então vou aguardar uns segundos. Assim diz a palavra do Senhor. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando-a a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes e toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado, alta madrugada, saiu. Foi para um lugar deserto, e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, louvamos o nome do Senhor, ó Pai, por esse dia precioso, dia que a Tua igreja se reúne, Pai, o Teu povo se reúne em comunidade para adorá-lo, para cantar louvores ao Senhor, para prestar um culto agradável ao Senhor, Pai. A minha oração é que o Senhor, ó Deus, coloque no coração de cada um que está aqui, inclusive do meu, alegria, Pai. Deleite em estar aqui diante do Senhor em culto, Pai. É precioso para nós, jamais foi um peso, jamais será. Se alguém veio esta manhã cansado, se levantou arrastado, Pai, tire esse tipo de sentimento do coração, pois aqui, Deus, é o lugar onde deveríamos estar, é o lugar maravilhoso que o Senhor nos traz a estar e o Senhor está presente. Como cantávamos, Pai, há um doce Espírito aqui, o Espírito Santo que habita em nós e pedimos fale aos nossos corações, Pai. Usa-me, Pai, esse pequeno vaso de barro, ó Deus, para falar da Tua parte. Eu sei que sou pequeno, mas eu creio única e exclusivamente, Deus, na graça do Senhor. Seja conosco, Pai, ajude meus irmãos também a se concentrarem na Tua Palavra e, apesar de mim, que eles possam compreendê-la, que eles possam aplicar, ó Deus, às suas vidas esta Palavra e viverem de forma prática para a glória do nome do Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos e irmãs, alguém aqui já ouviu falar no Dream Team? Em inglês, significa time dos sonhos. E esse time é um time, ou melhor, a melhor seleção considerada a melhor seleção de basquetebol da história. Foi um grande time, de fato. O time dos Estados Unidos, a seleção norte-americana, que todos olham para ela como modelo de seleção de basquetebol. Todo fã de basquete, todo mundo que gosta de basquete, conhece o Dream Team, esse time dos sonhos. De fato, meus irmãos, eles estabeleceram o seu reinado sobre o basquete mundial. Eles estabeleceram. E o auge desse time foi nas Olimpíadas de 1992, lá em Barcelona, quando eles foram campeões. E foram campeões, assim, de uma forma avassaladora, invictos, sem perderem um só tempo. Com todas as seleções, um grande time que encantou e entrou para a história dessa forma. Mas uma coisa que me chama a atenção é a seguinte. Nós já sabemos a história. Nós já sabemos o que aconteceu lá. Mas tentem pensar que vocês estão, em 1992, expectativas quanto àquele time, que já era um time de astros, inclusive jogava nesse time o melhor jogador de basquete de todos os tempos também, Michael Jordan. E as expectativas nesse time, mas ainda havia uma certa desconfiança pelo fato que os Estados Unidos vinham uns anos mal no basquete. E está todo mundo esperando. Tem uma expectativa em cima desse time nessa competição. Mas, meus irmãos, primeira partida. Eles ganham com nada mais, nada menos do que 68 pontos de diferença. Eles passam por cima do adversário. Fora o baile. Cestas enterradas, jogadas ensaiadas. O adversário não viu a cor da bola. Foi um espetáculo. As pessoas ficaram encantadas com o show que a seleção dos Estados Unidos deu naquele dia. E nós podemos dizer, meus irmãos, que, naquele dia, no primeiro jogo, a seleção dos Estados Unidos começou a estabelecer o seu reinado no basquetebol mundial. Algo similar acontece nesse texto que nós lemos. Algo similar, mas absurdamente mais glorioso acontece. Jesus começa a estabelecer o seu reinado. Jesus começa a estabelecer o seu reinado. É o que nós vemos nesse texto. E a primeira verdade que nós vemos no fato de Jesus estar ali estabelecendo o seu reinado é que Jesus reina sobre todas as coisas. Jesus reina, meus irmãos, sobre todas as coisas. Nós olhamos para o Evangelho de Marcos. Esse Evangelho de Marcos é menor do que os outros evangélicos sinóticos. É um evangelho que, apesar de mais curto, nós podemos dizer que ele é o evangelho mais intenso. Muitos chamam o Evangelho de Marcos de Evangelho da ação. O Evangelho de Marcos não enfatiza tanto o conteúdo dos ensinos do Senhor Jesus. Escuta-me bem, não enfatiza tanto como os outros. Tem um ensino poderoso em todo o Evangelho de Marcos. Mas ele tem uma ênfase maior nas ações do Senhor Jesus. Nos milagres, nos grandes sinais e prodígios que o Senhor Jesus fez. Principalmente nesse início. Para os irmãos terem uma ideia, esse texto que nós lemos, Marcos 1, de 29 a 39, já no primeiro capítulo é narrado esses milagres maravilhosos que vão ser narrados no Evangelho de Lucas, só no capítulo 4, no 4º capítulo. E no Evangelho de Mateus, só no 8º. Mas Marcos não. Marcos já chega com os dois pés na porta. Ele já anuncia os grandes feitos do Senhor. Ele não fala sobre genealogia. Ele não fala e não dá muitos detalhes. Apesar de falar de João Batista, não dá tantos detalhes como os outros. Ele se liga menos nos detalhes e parte para a ação logo de uma vez. Nós vemos o batismo do Senhor Jesus de forma rápida sendo relatado. Nós vemos a tentação do Senhor Jesus de forma rápida sendo relatada. Nós vemos a vocação dos quatro primeiros discípulos, eles sendo chamados para seguirem o Senhor Jesus. E logo na sequência, no primeiro capítulo, nos versos anteriores ao que lemos, nós vemos o primeiro sinal, Jesus expelindo demônios na Galiléia. Um demônio na Galiléia. E aí a gente entra no nosso texto. E esses sinais continuam. É interessante, meus irmãos, que começa o verso 29 dizendo e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Eles acabaram de sair da sinagoga. Era dia de sábado, dia em que os judeus se reuniam na sinagoga. O Senhor Jesus ensinava na sinagoga. Aconteceu que ali se manifestou um demônio, ele expulsou. O Senhor Jesus passou a manhã ensinando e agora ele parte para a casa de Pedro e de André, com os seus discípulos João e Tiago também. Então ele teve um dia, já começou um dia cansativo. Mas aí ele chega, meus irmãos, nós vemos o texto, que ele chega na casa de André e Pedro, ou Pedro e André, e a sogra dele se achava acamada. É o que o texto diz para a gente. Ela estava acamada com febre. No Evangelho de Mateus vai dizer que ela estava ardendo em febre. No Evangelho de Lucas, como médico que é, ele fala que ela estava com a febre muito alta. É um termo mais técnico. E ela doente, os discípulos, já começando a entender que o Senhor Jesus era diferente de qualquer outro, eles avisam para o Senhor Jesus que a sogra de Pedro estava ardendo em febre e estava com a febre, estava prostrada na cama. Não era uma febre qualquer, meus irmãos. Ela estava muito doente. Ela não conseguia se levantar. Ela estava prostrada nessa cama. E o texto continua dizendo para a gente que o Senhor Jesus, meus irmãos, então se compadece, não falo o texto, mas a gente sabe que o Senhor Jesus se compadecia dos doentes. O Senhor Jesus é Deus que se faz homem e ele se compadece dos homens caídos, dos homens enfermos que sofrem. E o Senhor Jesus chega à sogra de Pedro e olha só o que o texto diz. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando-a a servi-los. Louvado seja Deus. É precioso o que a gente vê o Senhor Jesus fazendo. Essa mulher é prostrada, meus irmãos. O Senhor Jesus chega, pega ela pela mão e naquele momento a febre sai daquela mulher. E outro evangelho sinótico vai dizer que ele expulsa a febre dessa mulher. E é interessante que a gente vê que acontece de forma imediata a cura. O Senhor Jesus cura ela e de forma imediata ela fica curada. Ela se levanta. Ela que estava prostrada se levanta. E a cura é completa, porque ela que estava prostrada numa cama passa a servi-los. Provavelmente preparando ali a comida para eles, sendo hospitaleira com eles, essa mulher tem uma cura imediata e completa. Percebam que a cura por parte do Senhor Jesus não é como muitas curas que nós vemos hoje por aí. Onde a pessoa chega de muleta e aí vai lá na frente, numa igreja qualquer, recebe uma oração, ela larga as muletas, mas sai carregada. Vocês já viram isso? Ou então a pessoa larga a muleta e sai mancando com alguém ajudando. Não é esse tipo de cura. É uma cura imediata, uma cura completa, onde ela, de fato, a febre deixa essa mulher por completo e ela passa a servir com disposição. É uma cura maravilhosa que nós vemos. Mas como se não bastasse a sequência do texto, verso 32 diz assim, há a tarde ao pôr do sol. E é importante nós entendermos aqui essa ideia de pôr do sol. Era sábado. E o dia para o judeu acabava quando o sol se colocava. Então o sol se colocou, na mesma hora que o sol se colocou, meus amigos, os judeus vieram a rodo à porta da casa do Senhor Jesus. Porque eles diziam que não podiam trabalhar no sábado, mas o sábado acabou. Então já na boca da noite, a noite se iniciando, enche de judeus com enfermos e endemoniados lá na porta da casa de Pedro. Uma grande multidão. Porque a fama de Jesus já estava correndo. De maneira célebre, a fama de Jesus estava se espalhando. E aparece aquela multidão. Imaginem só, uma multidão, muitos enfermos e endemoniados na porta da casa de Pedro, clamando para que o Senhor Jesus os curasse. E o que o Senhor Jesus faz? Mais uma vez, o Senhor Jesus compadece. Olha só, o verso 33 diz, toda a cidade estava reunida à porta. Então ali tinha todo tipo de gente. Tinha os doentes e endemoniados. Aqueles que os levaram, porque muitos dos enfermos nem andar conseguiam, precisavam ser carregados. Tinham endemoniados, mas tinham também curiosos, curiosos, que foram para ver que negócio é esse, que movimento é esse. Quero ver o que Jesus pode fazer. E estava essa multidão lá na porta da casa de Pedro. E no verso 34, está registrado. E ele curou muitas doenças. Alguns dizem que esse muitas aqui pode se referir a todos os doentes que ele estava. Mas no Evangelho de Lucas, ele diz que ele curou um por um. O Senhor Jesus ia curando um por um. Imagina, meus irmãos, aquela multidão de enfermos sendo trazidos. Ele olhava no olho dos enfermos. Ele tinha esse relacionamento pessoal. Ele tinha essa compaixão, essa empatia. E ele curava um por um, como é relatado lá no Evangelho de Lucas. E toda sorte de enfermidades. Meus irmãos, não era simplesmente a febre, como foi o caso da sogra de Pedro. Era muito mais do que isso. Era toda sorte de enfermidades. Quando nós olhamos para os Evangelhos, é comum nós vermos naquela região cegos, nós vermos mudos, surdos, nós vermos coxos que não andavam, nós vermos leprosos, muitas vezes, a narrativa, na sequência, a partir do verso 40, vai mostrar a cura de um leproso. Nós tínhamos vários tipos de enfermidades. e a Bíblia diz que o Senhor curou muitos ali, com toda sorte de enfermidade. Não era esse tipo de doença que a gente vê a pessoa chega lá falando que está com dor de cabeça, doenças internas que a gente não sabe. A pessoa, às vezes, ali na emoção relata qualquer coisa. Não, eram coisas visíveis. Cegos passando a enxergar, coxos saindo de lá andando. Algo maravilhoso estava acontecendo, meus irmãos. Nunca se tinha visto algo parecido. Nunca na história do povo na Galiléia, lá em Carfanaum, no caso aqui, não tinham visto algo dessa natureza. O Senhor Jesus ali faz algo maravilhoso e glorioso. Mas, para finalizar essa parte do texto, olha o que o texto diz para a gente, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Além de curar enfermos, o Senhor Jesus cura muitos endemoniados. Pessoas endemoniadas chegando e esses demônios eram expelidos. É interessante, meus irmãos, porque somente quando o Senhor Jesus encarna é que há um relato de tantas manifestações de demônios como nós vemos nos evangelhos. Nenhum outro tempo na história houve tantas manifestações como houve no caso de quando o Senhor Jesus estava encarnado e depois no período dos apóstolos também. Foram os dois períodos ou um período só nós podemos dizer em que houve mais manifestações de demônios. Alguns estudiosos vão dizer que é pelo fato do Senhor Jesus ter encarnado, ter se feito homem nessa terra, o demônio também quis se manifestar. Mas tem a ver também com a presença do Senhor Jesus na terra. Eles não resistiam à presença do Senhor Jesus e eles acabavam tendo que se manifestar, porque o Senhor Jesus bem sabia quem de fato já estava possesso ou não. Mas é interessante também nós entendermos que foi algo maravilhoso. Sabe por quê? Porque mesmo não tendo tantas manifestações anteriormente à encarnação do Senhor Jesus, nós vemos alguns relatos de que rabínicos judeus tinham alguns rituais para expulsar demônios antes da encarnação do Senhor Jesus. Mas esses rituais eram demorados, era algo prolongado, era uma luta e nem sempre eles conseguiam expulsar-lhe o demônio. Mas com o Senhor Jesus bastava uma palavra. O Senhor Jesus se aproximava e se ele dissesse sai, o demônio saía. Se ele falasse deixe ele em paz, eles deixavam. Muitas vezes bastava o Senhor Jesus estar presente e os demônios eram expelidos. E nesse caso aqui ainda diz que nem deixar os demônios falar, ele deixava. até porque eles saíam gritando esse é o Filho de Deus, ele é o Cristo. E o Senhor Jesus nesse período aqui ele está num tempo onde a gente chama que é o tempo do segredo messiânico. Ele ainda está preparando o povo para dizer que ele era o Messias. Ele está preparando inclusive com os sinais, inclusive com o que ele fazia, com o que ele ensinava. E a gente vai ver no segundo ponto principalmente com a pregação, mas a gente vai chegar lá. Mas ele está preparando o povo, por isso ele não permitia com que os demônios falassem. Até porque também o Senhor Jesus provavelmente não queria que as pessoas se convertessem a ele por pregação de demônios. Ele comissionou o seu povo, ele mesmo pregava o evangelho do reino e não era para os demônios pregarem. E a gente vê, meus irmãos, essas coisas acontecendo. De fato, foi algo que impressionou. E eu espero que os irmãos, olhando esses relatos, tentando entender lá na época, os irmãos entendam que era algo espetacular, era algo maravilhoso, era algo vindo da parte de Deus. Meus irmãos, o Senhor Jesus reina sobre todas as coisas. Sabe por quê? Tanto no mundo físico ele reina, percebam que todo tipo de enfermidade não tem qualquer poder quando o Senhor Jesus se coloca presente. O Senhor Jesus ele tem autoridade sobre doenças, sobre o mundo físico que a gente pode ver. O Senhor Jesus ele tem autoridade e aqui ele começa a mostrar o seu reino, estabelecer o seu reino, mostrando que ele é superior a todas as coisas nesse mundo físico que nós vivemos, nessa terra, inclusive doenças. Johnny, que é biólogo, deve saber que as doenças muitas vezes são causadas por vírus, são causadas por má formação do nosso organismo ou coisas desse tipo. O Senhor agia na natureza das pessoas de forma que as pessoas se recuperavam. Era algo glorioso. Mas não somente sobre o mundo físico, o Senhor Jesus tinha poder sobre o mundo espiritual, sobre as hostes malignas, o Senhor tem autoridade, meus irmãos. A gente sabe sim que existem demônios, nós não devemos subestimar o demônio, Satanás, os seus anjos caídos, não devemos subestimar, mas nós sabemos que o Senhor Jesus reina e Ele é maior do que todos eles, muito maior, eles não são nada diante do Senhor Jesus. O Deus a quem servimos, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Meus irmãos, é interessantíssimo nós olharmos para essas curas acontecendo e como o evangelista Mateus faz a ligação, ele cita a profecia de Isaías 53, 4, que diz o seguinte, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Percebam que aquele Messias anunciado no Antigo Testamento, 700 anos aproximadamente antes do Senhor Jesus encarnar, Ele agora começa a estabelecer o seu reino. Esse é o Messias e Ele começa, Ele faz, quando Ele faz esses milagres e cura sobre o mundo físico, sobre doenças, nós lembramos dessa profecia, que Ele tem poder sobre as doenças e Ele leva sobre si as doenças do seu povo. Alguém pode se perguntar, alguém já ouviu falar, tem alguns pregadores aí que dizem que crente não pode adoecer, já ouviram falar isso? Se você está doente ou você está em pecado ou está desviado de alguma coisa dessa natureza, alguns falam isso, não é verdade? Não é isso que acontece, meus irmãos, crente adoece sim. É uma interpretação errada, quando você lê a profecia de Isaías, vê o Senhor Jesus curando e fala que crente não adoece. E para a gente entender melhor aqui, imaginem só os pecados, a Bíblia fala que Ele levou sobre si também as nossas iniquidades, não é verdade? Mas, nós ainda não pecamos? Da mesma forma as doenças, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, mas ainda assim, nesse mundo caído, temos a possibilidade de adoecer, ainda que Ele reine sobre essas coisas, mas isso aponta para o reino dEle completado. Nós vivemos, meus irmãos, o reino inaugurado do Senhor Jesus e tenham certeza disso, o Senhor Jesus reina, o Senhor Jesus reina, já reina, o reino dEle foi iniciado, mas Ele será completado e nós viveremos Ele de maneira plena após a sua segunda vida, a sua segunda vinda. e na segunda vinda, como diz Agostinho de Ipona, na glória eterna, nós não poderemos mais pecar e também não teremos mais doenças. Louvado seja Deus, o Senhor reina já, mas o seu reino vai ser plenamente estabelecido na glória eterna. Doença não vai mais existir. e nós devemos olhar para esse texto e trazer duas aplicações em relação ao reinado do Senhor sobre o mundo físico, sobre as doenças. Primeiro, é que nós devemos orar pela cura. Nós podemos e devemos orar por cura, porque o Senhor reina sobre as doenças. Se você tem um parente enfermo, se você mesmo está enfermo, você pode orar, porque se for da vontade do Senhor, Ele sendo o rei sobre todas as coisas, Ele pode te curar. mas lembrem-se, se Ele não quiser curar, meus irmãos, nós temos esperança. O reino dEle vai ser estabelecido de maneira plena, onde nós não mais teremos as mazelas do pecado na nossa carne. Isso serve até para a gente aconselhar pessoas, se você conhece alguém que sofre de alguma doença, continue orando por ela, mas também aconselhe ela para que ela olhe para o futuro, para que ela olhe para a glória, para que ela olhe para esse reinado do Senhor Jesus que vai ser estabelecido de maneira plena, que já existe, mas vai ser estabelecido de maneira plena. Isso traz segurança para a nossa alma, isso traz conforto, traz consolo, traz encorajamento. E olhando para essa glória eterna, nós vivemos aqui com os pés na terra, mas com os olhos no céu, de maneira que damos glória sempre ao nome do Senhor. Então lembrem-se desse reinado do Senhor Jesus. Mas Ele reina também, meus irmãos, sobre o mundo espiritual e todas essas coisas, tanto curas como expulsões do demônio, mostra que Jesus é o Filho de Deus. Era uma das coisas que mais Marcos queria colocar clara no seu Evangelho quando ele relata essas ações e esses milagres do Senhor Jesus, que Jesus se fez homem sem deixar de ser Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o dono de toda autoridade. Jesus reina sobre todas as coisas, coisas do mundo físico, coisas do mundo espiritual. O Senhor é rei. Doenças, ventos, tempestades, assim como demônios, todos esses estão debaixo do reinado do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Que alegria exulta no meu coração. Saber dessa verdade, meus irmãos, é empolgante, é animador. E ainda mais, para finalizar essa parte, meus irmãos, o Jesus, o nosso Senhor Jesus sendo rei sobre todas as coisas e mostrando isso, sendo mostrado nos evangelhos, fica claro para a gente que ele se entregou voluntariamente. Ele é rei. Ele nunca deixou de ser rei. Ele veio estabelecer o seu reino e voluntariamente foi a cruz do Calvário. Ele poderia ter acabado com tudo. Ele poderia ter acabado com os guardas romanos, ele poderia ter acabado com a perseguição dos judeus sendo rei e ele voluntariamente foi servo e foi a cruz. por mim, por você, que crê no Senhor Jesus como salvador da sua vida. Lembrem-se disso. Mais uma segunda verdade, meus irmãos, que nós vemos no texto. Além de vermos que Jesus reina sobre todas as coisas, nós vemos também que Jesus prioriza o anúncio das boas novas do reino. leiam para mim, por favor, o verso 35. Um, dois, três, podem ler. Louvado seja Deus. Olha só que texto maravilhoso. O Senhor Jesus foi ensinar na sinagoga no sábado, expulsou um demônio ali na sinagoga, foi para a casa da sogra de Pedro, ou melhor, de Pedro, onde a sogra dele estava enferma ali, provavelmente morava com ele, curou a sogra de Pedro, no final do sábado uma multidão aparece diante do Senhor na porta da casa de Pedro, ele cura todo tipo de enfermidades, expulsa demônios, ele dorme um pouco e o que ele faz? Acorda de madrugada, alta madrugada, ali provavelmente entre três e seis horas da manhã, ainda escuro, e ele vai orar. Será que estava cansado o Senhor Jesus? Com certeza, meus irmãos, ele é Deus, mas ele é homem, ele sentia cansaço, mas o que o Senhor Jesus faz? Vai orar, ele vai orar, ele depende do Pai, é impressionante, o Senhor Jesus depende do Pai em oração, a gente vai falar um pouco mais na sequência, vamos seguir o texto, a gente vai voltar na questão da oração logo, logo. O verso 36 e 37 dizem para a gente, procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam, o termo aqui procuravam diligentemente, serve também para perseguiam, caçavam, era uma busca incessante, eles estavam loucos atrás do Senhor Jesus, imagina só, Pedro acorda, cadê o mestre? O Senhor Jesus sumiu, ele saiu igual louco, chamou os outros ali que estavam com ele, foram atrás do Senhor Jesus, estavam numa caça, incessante, atrás do Senhor Jesus, e aí o verso 37 diz para a gente, tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam, meus irmãos, imagina a alegria desses homens quando encontraram o Senhor Jesus, mas a surpresa ao mesmo tempo, o Senhor Jesus estava provavelmente de joelhos orando, e aí eles interrompem o Senhor Jesus e diz, todos te buscam, todos estavam atrás do Senhor Jesus, o sol ainda estava raiando, estava cheio de pessoas, na porta da casa de Pedro, atrás dos milagres do Senhor Jesus, lotado de gente, e os apóstolos, os discípulos ali entusiasmados, falaram, o Senhor Jesus vai voltar lá e vai fazer aquelas grandes maravilhas de novo, o povo vai ficar alegre, vamos ver aquelas coisas acontecendo, mas a resposta do Senhor Jesus surpreende, olha só o que que o Senhor Jesus diz, meus irmãos, os versos 38, Jesus, Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim, olha o iniciozinho, Jesus, porém, essa conjunção adversativa mostra que o que os apóstolos esperavam, que era o Senhor Jesus falar, levantemos e vamos lá curar todas essas pessoas, a resposta é outra, a resposta é adversa para os discípulos, ele diz, não, nós vamos pregar o Evangelho pela Galileia, para outras vizinhanças, sabe por que isso, meus irmãos, a prioridade do ministério do Senhor Jesus era um anúncio das boas-novas, o Senhor faz milagres, ele reina, sim, sobre doenças, expulsa demônios, mas a prioridade do ministério do Senhor Jesus é a pregação do Evangelho, não é fazer milagres, o Senhor Jesus não veio a esse mundo primariamente para curar pessoas para viverem nesse mundo, curadas, ele veio para salvar e transformar o coração para que essas pessoas vivam na eternidade, na glória com o Senhor, essa era a prioridade do Senhor Jesus, e nós temos que entender isso, ele veio do céu, ele encarnou nesse mundo para isso, até que ele fosse a cruz do Calvário, consumar a sua obra, morrendo, depois ressuscitando, sendo assunto aos céus, ele pregou a palavra, apesar de não termos muitos detalhes de conteúdo das pregações do Senhor Jesus no Evangelho de Marcos, você vai encontrar o tempo todo ele falando o Senhor Jesus ensinava, o Senhor Jesus pregava, o Senhor Jesus ensinava, o Senhor Jesus pregava, porque essa era a prioridade do Senhor Jesus, olha o que diz o versículo 38, 38, já lemos, 39, então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios, o Senhor Jesus resoluto se levantou, chamou os discípulos, percebam, ele fala vamos, ele não fala eu vou pregar, isso é discipulado, viu meus irmãos, o Senhor Jesus chama a gente para caminhar junto com ele, cumprindo o seu ministério, na prioridade do seu ministério, que é a pregação da palavra, pessoas vão caminhando junto com ele e aprendendo dele, isso é discipulado, e ele chama essas pessoas para que ele continuasse pregando o evangelho e foi isso que o Senhor Jesus fez, ele pregava o que que diz o texto? O reino de Deus, ele pregava, olha o que que diz aqui no verso 39, então por toda a Galiléia pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios, ah, mas não está aí que ele pregava o reino de Deus, peço que os irmãos voltem a alguns versículos, versículo 14 e versículo 15, olha aí o conteúdo da mensagem do Senhor Jesus, ele ainda não se dizia o Messias, é bom deixar claro, mas ele estava preparando e colocando os olhos das pessoas no Messias, apesar de não dizer naquele momento que ele era o Messias ainda, verso 14 ele diz, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, as boas novas de Deus, e o versículo 15, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crei-vos e crede no evangelho, louvado seja Deus, essa era a prioridade do ministério de Jesus, meus irmãos, ele pregava o reino de Deus, o mesmo reino anunciado por Moisés e pelos profetas, o mesmo reino que esses anunciavam que viria, o Senhor Jesus está dizendo, o reino chegou, o reino chegou, ele ainda não dizia, mas ele era o rei, trazendo o reino para esse mundo, para essa terra, e esse reino de fato foi inaugurado, como já dizemos, na sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus inaugurou o seu reino, nós estamos nesse período onde o Senhor Jesus reina, viu João Lucas, o Senhor Jesus reina sobre todas as coisas, a pregação, meus irmãos, é prioridade, sabe por quê? porque ela mostra que o homem só pode entrar no reino de Deus com base no sangue que seria derramado, esse é o foco da pregação do evangelho, o homem só pode adentrar o reino de Deus com base nesse sangue que foi derramado, e era isso que o Senhor Jesus estava anunciando, os milagres não levam ninguém para a glória eterna, os milagres, eles auxiliavam a pregação do Senhor Jesus, comprovavam e davam autoridade à pregação do Senhor Jesus, mostrando que de fato e preparando para que o povo entendesse que ele era o Messias, o filho de Deus, mas a prioridade é a pregação do evangelho, se uma pessoa passar o resto da vida coxa, mas crê no evangelho, ela vai viver a eternidade sã e salva, do lado do Senhor Jesus, se uma pessoa passar a vida toda cega, fisicamente falando, e ela crê no evangelho, ela vai enxergar e vai ver o Senhor Jesus face a face na glória eterna, se uma pessoa passar a vida toda muda, mas crê no evangelho do Senhor Jesus na eternidade, ela vai cantar hinos de louvores ao nome do nosso Deus, louvado seja o Senhor, meus irmãos, mas para isso é necessário crer no evangelho, por isso a prioridade é a pregação, por isso a prioridade do Senhor Jesus é o anúncio, e aqui eu queria trazer aplicações também nesse segundo ponto, a primeira, meus irmãos, é que para priorizar a missão, que era a pregação, a prioridade na missão do Senhor Jesus, ele ora, o Senhor Jesus ora, sem oração nós não priorizaremos a missão, sem entrega diante do Senhor, sem joelhos dobrados, sem uma vida de consagração na presença do Senhor, nós não priorizaremos a missão, nós vamos querer muitas coisas deste mundo, mas a prioridade vai ser perdida, nós faremos até coisas lícidas se tornarem prioridade na nossa vida no lugar da pregação, fazendo delas ilícitas, sem oração nós não vamos priorizar, é depois da oração que o Senhor Jesus toma a decisão e continua a pregar, a oração, meus irmãos, ela nos ajuda contra a tentação, o Senhor Jesus poderia ser tentado a ficar lá curando e ter o aplauso de todas aquelas pessoas, mas não, ele fala o preciso continuar pregando, a oração ela nos dá força, a oração nos dá direção, a oração nos dá intrepidez, coragem, a oração faz com que sejamos cheios do Espírito Santo e não consigamos falar de outra coisa e não o Evangelho. George Whitefield, ele dizia que não conseguia passar 15 minutos conversando com a pessoa sem falar do Evangelho, 15 minutos era o tempo máximo para o Whitefield, alguém poderia chamar ele de fanático, não, ele sabia qual era a prioridade da vida dele, ele sabia o que mais importava, que as pessoas creiam, que as pessoas se rendam aos pés do Senhor, por isso ele não conseguia passar mais de 15 minutos conversando com outras pessoas. Eu gosto de uma frase do Augusto Nicodemos, ele diz o seguinte, o Deus verdadeiro assume verdadeira forma humana e como verdadeiro homem ele depende inteiramente do Pai. O Senhor Jesus é o nosso modelo de ministério de vida. Me lembro aqui de uma conversa que eu estava tendo ontem com o Expedito. E olha só que interessante, meus irmãos, o Expedito é professor de escola dominical aqui tem muito tempo. Eu nem falei para ele que ia contar, mas estou tomando a liberdade. O Expedito é professor de escola dominical há muito tempo. Sempre deu aula de escola dominical, quando a gente fala de história da igreja a gente lembra do Expedito. Tem a coleção lá do Gonzales, sabe muito de história da igreja e o Expedito sempre foi um grande professor na escola dominical e certa feita o Expedito esteve muito atarefado durante a semana, não conseguiu direito preparar a sua aula. Chegou na sexta, ele falou, meu Deus, o trabalho matando ele, ele não conseguiu preparar a aula e ele ia dar aula no domingo, não estava dando certo e a gente sabe que o Expedito está diligente com essas coisas, mas não estava dando. Chegou no sábado, ele foi consumido de novo pelo tempo, pelo trabalho, não deu, chegou sábado à noite, o Expedito foi tentar estudar, imaginem só, estudar para dar a lição ali no domingo. O Expedito falou que estudando e dormindo, estudando e dormindo, o olho fechava, pesou, ele falou, meu Deus, não consigo. E aí teve que dormir. Acordou no outro dia desesperado, falou, meu Deus, eu não vou conseguir dar essa aula. Sabe o que o Expedito fez? Ele foi humilhado. O Expedito caiu de joelhos e orou ao Senhor, pediu a graça e a misericórdia do Senhor. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? O Expedito diz que ele nunca deu uma aula tão preciosa como foi essa. O Expedito dando aula de história da igreja, ele falou que as pessoas choravam. Imagine só, tem gente que dá aula de história, as pessoas dormem, né? As pessoas estavam chorando ali, ele mesmo chorou, foi algo precioso que aconteceu. E a partir daquele momento, o Expedito entendeu que ele não cumpre a missão dele, inclusive dando aula se não for de barro de oração. Foi um grande exemplo, é um exemplo que tem tudo a ver com o que o Senhor Jesus nos ensina aqui, nos encoraja. Então, ore para cumprir a missão. E, por fim, a última aplicação é que, através de nós, meus irmãos, a missão do Senhor Jesus continua. O Senhor Jesus tinha a missão e ele fala que a prioridade da missão era qual? Pregar as boas novas do reino. Essa missão não acabou. Essa missão é estendida a nós. O Senhor Jesus continua essa missão através dos apóstolos, através da sua igreja, através de nós. E a pergunta que eu me faço quando eu vejo isso, eu tenho cumprido a missão que o Senhor Jesus nos confiou? Nós estamos continuando a missão que o Senhor Jesus começou? Nós estamos dando sequência no que era prioridade no mistério do Senhor Jesus? Se olharmos para a vida do apóstolo Paulo, tem hora que eu até brinco com a bela, eu falo, meu Deus, apóstolo Paulo, será que se divertia, dava tempo, fazia alguma coisa, brincava, sei lá. É uma vida intensa, priorizando o que é prioridade. A vida do Senhor Jesus foi assim, a vida dos apóstolos foi assim. Nossa vida tem que ser assim, meus irmãos. Como você tem vivido? A missão do Senhor Jesus é prioridade na sua vida? Se você não tem vivido assim, olhe para o Senhor Jesus que morreu na cruz para pagar aos nossos pecados, peça perdão, ore ao Senhor por intrepidez, tenha vida de oração e siga a missão que o Senhor nos deu, que Ele começou, que nós continuemos. Concluindo, Jesus começa, meus irmãos, a estabelecer o seu reinado. Reinado esse que Ele começa no texto, mas Ele já foi estabelecido e será planificado. Ele mostra que Ele reina sobre todas as coisas, Ele mostra que a prioridade da missão nesse estabelecimento do reinado é a pregação e até que Ele seja estabelecido de maneira plena que nós saibamos que Ele é rei e que continuemos a missão que Ele nos deu em oração. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, louvado seja o nome do Senhor pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado a Deus pela mensagem das escrituras. Nós sabemos que quando as escrituras são abertas, lidas, explicadas e aplicadas é Deus falando conosco. É o Senhor mesmo que vem e através do Teu Espírito Santo age nos nossos corações. Por isso, Pai, nós queremos Te agradecer e pedimos que o Senhor nos faça, ó Deus, entender as verdades contidas nesse texto que o Senhor veio, estabeleceu, começou, Pai, a estabelecer o Teu reino com poder sobre todas as coisas, a esse Deus a quem servimos, o Senhor Jesus é quem reina, Pai, nós Te louvamos por isso, nos alegramos nessa verdade, ó Pai, essa verdade nos anima, essa verdade, Pai, nos dá força para viver nesse mundo caído, essa verdade, Pai, nos dá tranquilidade e paz apesar das circunstâncias desse mundo. Que o Senhor mesmo aplique ela aos nossos corações, Pai. Deus, mas nós queremos continuar a missão que o Senhor começou e queremos priorizar o que era prioridade na missão do Senhor. Ajuda-nos a pregar a Tua Palavra, Pai. Ajuda-nos, Pai, a não fazer da nossa igreja o que os apóstolos, nesse caso aqui, ainda queriam fazer com Cafarnaum. Deus, mas que saiamos das quatro paredes, saiamos para fora, Pai. Quando eu falo isso, eu não estou falando simplesmente de enviar missionários para outras cidades, ainda que isso também seja uma verdade, mas mais do que isso, e primeiramente, que cada um dos irmãos que aqui está seja um agente do Senhor onde estiver. Que cada um dos que aqui estão, Pai, priorizem a pregação da Tua Palavra na sua vida diária. Que cada um que aqui está, Pai, não consiga passar 15 minutos conversando com pessoas sem falar do Evangelho de Jesus Cristo. Que as pessoas que aqui estão, Pai, estejam cheias do Espírito Santo, tenham vida de oração e cheias do Espírito Santo, transbordem, Pai, a graça do Senhor, transbordem o poder do Senhor e falem do Evangelho. Ajuda-nos, Pai, precisamos do Senhor para cumprir essa tarefa, precisamos do Senhor para vivermos essa verdade. Mas pelo fato do Senhor reinar, nós temos confiança em Ti e sabemos que o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor mesmo usa-nos para a glória do Teu nome. Assim nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém.